Fim de festa trágico para os frequentadores de um bar na zona rural de Peçanha. Um morre e outro fica ferido durante um tiroteio na comunidade de Água Branca. O caso foi no final da tarde de domingo. Miguel Brás atualiza as informações para a gente, Miguel. Roberto, de acordo com a polícia militar, ocorreu uma confusão neste bar envolvendo pelo menos 15 pessoas. Então, para evitar a situação, a fim de amenizar essa confusão lá no bar, o proprietário pediu para que todos deixassem o local. Com isso, ele fechou a porta do estabelecimento. Porém, alguns minutos depois, o homem escutou vários disparos de arma de fogo. Ele saiu para ver o que acontecia e encontrou José de Fátima Gomes, de 34 anos, morto ao lado da mesa de sinuca. A polícia e a perícia foram acionadas no corpo de José de Fátima. Foram constatadas pelo menos sete perfurações. Após todos os trabalhos, o corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A polícia militar ainda descobriu que outro homem de 32 anos foi atingido na perna e encaminhado para uma unidade hospitalar. O caso está sendo investigado. Este caso vem da zona rural da cidade de Peçanha. Roberto Tomaz.